Fala família, deixa eu mostrar antes de subir aqui, deixa eu mostrar que eu acabei de lavar a moto aqui, meu tão do grau É, vamos lá E tô saindo aqui já pra Levar pra casa, Chiquinha E depois eu vou trazer a Revolts pra cá E aí quando você for lavar a moto elétrica, lava com o cara que sabe fazer, tá? Lava com qualquer um não Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou pedir muito a participação de todos vocês, nos comentários Porque eu quero saber a opinião de vocês em relação a Honda Mas antes da gente começar esse debate, eu queria que vocês já deixassem o like Deixa o like aí, pessoal Se você não é inscrito, se você gostar desse conteúdo aí, considera se inscrever aqui no canal E se você já é inscrito e puder se tornar apoiador do canal, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E aí você vai poder participar de um grupo de apoiadores e membros E vocês vão poder me acompanhar durante a minha viagem lá para as Serras, as Serras do Sul Eu vou para o Paraguai Então vocês vão estar acompanhando em tempo real Quem puder também manda o pix aí Fale com arroba ChicoSepúlveda.com.br Bom O tema de hoje vocês já viram aí no título Será que a hegemonia da Honda é o mérito da Honda ou incompetência das marcas concorrentes? Primeira coisa que eu quero dizer é que é o mérito da Honda, óbvio Isso é incontestável O cara que diz que não é o mérito da Honda é no mínimo uma porta A Honda tem todo o mérito de estar aqui E ser hegemônica no mercado Primeiro por ter apostado no Brasil, ter acreditado no Brasil Num período que nenhuma empresa de motos queria E a Honda veio Se instalou na Zona Franca de Manaus Isso lá nos anos 70 Agora só uma observação muito engraçada A Yamaha veio antes da Honda No início dos anos 70 O Picolé de Chuchu, ele tinha um escritório em São Paulo Depois a Honda veio Também, acho que no ano seguinte a Honda entrou Se não me engano em 74 Entre 74 e 76 E aí eu vou pedir ajuda aí dos acanudados Que sabem da história em maior detalhe Se quiser coloca aí no comentário E depois a Yamaha já tinha um escritório em São Paulo E depois a Honda veio Mas já veio chutando a porta, né? Já fazendo aí a zona Entrando na Zona Franca de Manaus E aí a história você já conhece Um sucesso Que foi a Honda No Brasil Trazendo motos Pra população A exemplo da CG Que é uma moto Pra o cidadão mesmo, né? Pro brasileiro E fez a revolução Com motos Acessíveis Motos duráveis Na época, né? A CG era durável Até poucos anos atrás A CG ainda era durável, tá gente? Essa CG 160 Motor de plástico É um fenômeno recente da Honda Enfim A Honda tem todo o mérito De estar aqui Pela coragem De se instalar Num país Que tinha Um governo Ditatorial Um país fechado O investimento Não foi baixo Pra isso Até porque Os poréns, né? Eram Bem Exigentes Pra que a Honda Tivesse Essa Vantagem Sobre qualquer outra marca O Brasil Um país fechado Então a Honda Teve que implementar Uma fábrica Teve que abrir Muitos pontos de venda Enfim A história Vocês podem pesquisar No Google E quem quiser Colocar a história Aqui em um textão Fica à vontade Até serve Pra que a comunidade Conheça um pouco Da história da Honda E aí não é isso Que eu vou contar aqui, tá? Não vou contar a história da Honda Não é o O objetivo desse vídeo Mas Quero deixar claro Que Primordialmente É o mérito da Honda A Honda tem esse mérito A gente tem que bater palmas A gente tem que Entender que Historicamente A Honda acreditou No Brasil E trouxe excelentes Produtos pra cá Eu lembro da minha infância Somente da Honda Tá? Lembro de amarro Algumas coisas Mas Primordialmente Honda CB400 É a moto que vem Mais na minha cabeça Que era a moto Que me impressionava Quando eu era criança CB400 Gente Tanto que Era o meu sonho, né? E eu consegui realizar Mas Passaram-se os anos A Honda Ela realmente Aproveitou A cortina de ferro Do Brasil O mercado fechado Fechado de importações A Honda reinava E nos anos 90 Isso caiu A Yamaha Então Pôde Fabricar motos De quatro tempos Então A Yamaha Não podia fabricar Até então A Yamaha Não podia fabricar Motores De quatro tempos Motores dois tempos Já estavam fadados Aí A Aos museus Pelas questões De emissão De poluentes E até mesmo Por uma questão De eficiência Energética Há controvérsias Em pleno século 21 Em plenos Anos 2000 Segunda década Dos anos Do século 21 Né? Estamos Eu tô gravando esse vídeo De 2021 E a Honda A Honda ainda detém De mais de 90% Do mercado O que é um fenômeno Mundial Em nenhum país A Honda Detém esse mercado Fora do Brasil Claro A Honda é líder De mercado Em diversos países Mas somente No Brasil A Honda detém De um mercado Acima de 90% O que é péssimo Pra gente Gente É péssimo A competitividade É muito baixa A Yamaha Que vem logo Em segundo lugar Não tem nem 20% Não chega nem a isso E a gente fica Só entre as binárias Pra poder escolher motos E as novidades Só vem das binárias Quando existe uma empresa Que quer entrar no mercado E fazer a novidade A gente percebe Que existe Uma grande dificuldade Tributária Muitos impostos E acaba dificultando No momento de hoje E aí nos tempos atuais Eu tô falando agora Tá gente Eu não tô falando Não adianta Os saudosistas Falarem Ah, mas a Honda Está desde os anos 70 Investiu no Brasil Ok, já fez história Beleza Mas a Honda hoje Se aproveita Dessa grande rede Que ela montou Que ela montou lá atrás E ela reina soberana E não há Uma competitividade justa Não há Porque as empresas Que querem entrar aqui no mercado Elas pagam impostos absurdos E elas são obrigadas E elas são obrigadas A entrar Aí vem também Outras controvérsias Controvérsias não Outros debates As empresas Têm que entrar aqui No mercado Através de De uma fábrica Na Zona Franca de Manaus Ou o que é que seja E quem não colocar Uma fábrica Na Zona Franca de Manaus Vai pagar um imposto alto E pra colocar Uma fábrica Na Zona Franca de Manaus É uma grana, galera É muito dinheiro O Brasil É um país caro Pra qualquer montadora E montadora Que é lucro Aí alguém vai dizer Tá, então não venha pro Brasil Só que, gente Se a gente ficar Nesse pensamento tacanha A gente vai continuar Nessa zerda Vamos continuar Nesse binarismo Honda e Yamaha Yamaha e Honda Então a gente tem que criar Tem que haver uma reforma Pra que a gente possa Abrir o mercado Pra essas empresas Pra essas indústrias Virem pra cá pro Brasil Que possam contratar pessoas Que possam trazer Tecnologia pra cá Pra que a gente possa Formar pessoas Pra trabalharem nessas empresas E até mesmo Pra que a gente possa Criar produtos Nacionais Destas empresas Mesmo que sejam Empresas estrangeiras A exemplo da própria Honda e Yamaha Vou citar alguns projetos aqui Nacionais Sob bandeira De uma marca japonesa Ou de marcas japonesas Que são sucesso Lá fora A XRE 300 Que vai ser agora Talvez seja Exportada pra Índia Os indianos estão Interessados na XRE A XRE também Exportada A Teneré 250 Projeto Nacional Da Yamaha Então existem muitos projetos Feitos aqui no Brasil E que são exportados E que são um sucesso E se a gente tivesse Outras marcas Outras indústrias Vindo pra cá Nós teríamos aí Muito mais Um line up Muito mais rico De motocicletas Seria muito mais interessante Pra gente Hoje não está acontecendo isso Galera Porque o nosso mercado É fechado Então hoje A Honda Ela se sustenta Em alguns pilares O primeiro de todos A rede autorizada Gigantesca Que ela montou Nesses Mais de 40 anos De mercado E se sustentou Através disso Mérito da Honda Segundo O lobby muito forte Que a Honda tem Na política É um lobby muito forte Ela tem pessoas Dentro do Congresso Nacional Que mantém Algumas leis A exemplo Da lei Ferrari E leis também De impostos Altos Pra importação Tudo é do interesse Da Honda Eu não estou falando De GM Eu não estou falando De Volkswagen Eu estou falando Da Honda Ok gente Então vamos focar Na Honda Então há um interesse Que se mantenha Um imposto alto Pra importação De veículos De motos Que indústrias Venham pra cá Mas que tenham Dificuldade Pra se instalar Isso é do interesse É do lobby forte Político Que a Honda tem E quem acha Que não é verdade Eu sinto muito Eu acho que vocês Tem que abrir a mente Não é uma teoria Da conspiração É um fato E o terceiro É o consórcio Nacional Honda E o consórcio Nacional Yamaha A Honda Hoje Ela sobrevive Muito Principalmente Depois da pandemia Com toda essa Crise de escassez Né Crise de escassez De Insumos Pra montar as motos Microchip Problema logístico Né Das peças Que são importadas A Honda Ela se sustentou Demais No consórcio E o consórcio Hoje Só existe no Brasil Galera É um fenômeno Brasileiro E consórcio É uma furada Assistam a essa playlist Que eu vou colocar aqui Pra vocês verem Pra vocês entenderem O quanto a Honda Se sustenta de consórcio Hoje Pra poder vender Seus produtos Se hoje Fosse proibido Vender consórcio No Brasil A Honda Estaria Lascada Lascada Então a Honda Ela se sustenta Nesses três pilares Claro que existem outros Mas Gostaria muito Que vocês deixassem Aqui também Os outros pilares Que a Honda Se sustenta Mas Agora O que eu posso me lembrar Agora Em cima da moto E eu faço Essas minhas análises Sem script Sem nada Eu tô batendo um papo Com vocês Afinal de contas Esse é um canal De bate-papo De resenha Eu me lembro Dessas três bases A rede forte De concessionários E hoje É muito caro O lobby forte Na política Que a Honda tem Pra que mantenha Os impostos altos E a dificuldade De novas empresas Entrarem no Brasil Dificuldade financeira mesmo E o terceiro A rede O consórcio nacional Honda Ou o consórcio nacional Yamaha Essas duas empresas Elas lucram muito E se satisfazem demais Se beneficiam Demais Do consórcio Basta você assistir Você que tá me assistindo Assista essa playlist Você vai entender tudo Eu não vou explicar Tudo sobre Todos os malefícios Do consórcio agora Porque não é o foco desse vídeo Mas assista essa playlist O consórcio é uma furada Você vai entender tudo E a Honda se sustenta demais No consórcio Você acaba se tornando um credor A Honda pega o teu dinheiro Ela gira teu dinheiro Faz render dinheiro Em cima de todos os credores Que pagam o consórcio Sem receber o produto É genial Então pra Honda é ótimo Ela tá pegando dinheiro líquido Limpo E pega esse dinheiro Aplica Investe Em cima desses credores Que ainda pagam taxa De administração É uma mina de ouro Mas só voltando Pra questão Da rede autorizada Hoje Pra uma Muitos de vocês Falam nos comentários Poxa Mas Por que que a Kawasaki Não aumenta Não expande Sua rede de concessionários A Bajaj tem que vir pra cá Tem que chutar a porta mesmo Lançando vários concessionários Galera Brasil É caro Existem vários encargos Trabalhistas Que a Honda paga também Mas entenda A Honda tem toda uma base Que eu já falei Esses pilares E quando a Bajaj A exemplo Da Bajaj Chegar no Brasil Ela não vai ter essa vantagem Ela vai ter que pagar imposto Ela vai ter que pagar importação Até montar uma indústria Até se estabelecer Tudo bem Que é todo o caminho Que a Honda fez Mas lá atrás A Honda teve Muitos outros benefícios Que hoje Não existem mais Pra essas empresas Vocês entendem? Então hoje Tá muito mais difícil Você trazer Uma marca pro Brasil E dessa marca Você ter o mesmo Crescimento Que a Honda teve No mesmo tempo Que a Honda teve E ter A mesma fatia De mercado Que a Honda tem hoje É quase impossível Só com uma empresa Que se estabeleceu Há décadas atrás E que teve todos os benefícios De um governo E que hoje Não tem mais Então a Bajaj Vindo pra cá E ela virá A partir de 2022 Ela não terá como Crescer uma rede De concessionárias Onde a Honda tem Nos rincões Do Brasil Ela não vai ter como Pelo custo disso Claro que a Bajaj É gigante Ela tem como fazer isso Mas eu acredito Que financeiramente Isso seja inviável Nos tempos de hoje Então é uma questão Aritmética mesmo Não vale Então a Bajaj Ela vai se estabelecer Como a própria Royal Tem feito De forma Paulatina Mas crescendo Hoje com 20 concessionários No Brasil A Royal Tá com operação aí Tem quase 5 anos Então Tá crescendo Mas tá crescendo De forma muito lenta E a Honda Vai continuar Tendo seus 90% de mercado Então eu penso Que a Honda Ela tem um mérito Mas hoje Ela se aproveita Muito desses pilares Principalmente O político E do seu consórcio E o brasileiro Que é trouxa Continua financiando A Honda Pra trazer um produto Bosta Pra cá Pro nosso mercado Exemplo Da XRG 160 Que não dura 60 mil quilômetros E o brasileiro Continua comprando E pagando caro 15 mil reais Numa moto De 160 cilindradas Que só dura 60 mil quilômetros 25 mil reais Numa moto De 300 cilindradas A XR E300 O brasileiro paga E paga sorrindo Porque Honda é Honda Então o brasileiro Ele tem que ter mais Questionamento Ele tem que entender Eu não vou pagar Esse preço Por um produto Que não me oferece Muita coisa É óbvio Que as motos japonesas As marcas japonesas Elas tem um primor Na qualidade No primor de qualidade De controle de qualidade Mas diferente De uma marca indiana Que não tem Tanto controle de qualidade Mas ainda assim A gente paga caro Numa moto Que oferece pouco Aqui no Brasil E o fator disruptivo Nisso tudo É o brasileiro Que não questiona Essa é a minha análise A Honda tem o mérito Mas atualmente A Honda se beneficia De tudo isso Que ela teve benefício Lá atrás E de uma política Que só favorece A essas empresas Que estão aqui E não abre o mercado Para novas empresas Isso é péssimo Para a gente Porque a gente Não tem motos novas A gente não vai ter Valores competitivos E a gente vai viver Nesse binarismo Honda e Yamaha Yamaha e Honda Asa de frango E picolé de chuchu E é aquela velha história Do bolo com água Ao invés do bolo Com leite E o café ralo Ao invés do café forte Tá bom? Vou deixar o card Para vocês assistirem o vídeo Deixa aí o comentário de vocês Eu quero saber O que vocês pensam Faz textão Pode defender sua tese Eu sei que vai ter gente Aqui defendendo a Honda Vai ter gente dizendo Que é produto nacional Vai estar dizendo Que é uma moto brasileira E blá 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 Lembre-se que a Honda é japonesa O dinheiro vai para o Japão Um beijo para vocês Quero ler o comentário Quero saber o que vocês pensam Tá certo? Muito obrigado pela audiência Se você gostou Isso aqui é um canal de resenha É um canal de bate-papo Isso aqui não é um canal de notícia Eu vou bater um papo com vocês Sem pensar em tempo E sem querer Pensar Se eu estou tomando o seu tempo ou não Se você quiser Você assiste agora Ou quando você tiver um tempo Vamos bater um papo aqui Deixa aí seu comentário Que eu quero saber E se você quiser bater um papo Ao vivo Você pode participar das lives De segunda a sexta-feira A partir das 22 horas Você pode participar Mandando seu áudio no WhatsApp Ao vivo E aí você pode Debater comigo Sobre esse assunto Tá bom? Participe das lives De 22 horas De segunda a sexta Tá bom? Você vai mandar seu áudio Ao vivo Beijão para vocês Muito obrigado Quem gostou Manda um pix Fale com Arroba Chico Sepulveda .com.br Se você não gostou Deixa o seu dislike Se você quer ser membro Do canal Seja membro Mas principalmente Seja um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepulveda Beijo para vocês Muito obrigado pela audiência Valeu Seja um apoiador Tchau 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 Obrigado.